Fala, Dayan! Fala, Sérgio! Seja muito bem-vindo! Deixa eu ajeitar a minha posição aqui. Que bom, sempre bom estar aqui, Dayan. Muito bom, sempre ligado aí para o teu convite. Obrigado pelo convite. Obrigado por toda essa galera aí que eu já vi que está animadaça. Está animada. Está querendo saber sobre o assunto. Sérgio, nessa pandemia, primeiramente, todos nós devemos muito a você, porque muita gente ficou em casa, sem academia, sem saber o que fazer, e você ajudou a muita gente, inclusive a mim. Então, primeiramente, aqui, em nome de todos que estão te assistindo, muito obrigado pelo serviço prestado. O Brasil, você merecia uma medalha do presidente da República para você. Que ótimo, que ótimo. Mas foi muito legal. Foi muito legal porque eu estou fazendo treinamento com o peso do corpo desde 2010. Olha só. Desde 2010. 2010. Chega nesse 2020 essa loucura que foi. Essa loucura de todo mundo em casa e em relação à atividade física, todo mundo perguntando o que eu vou fazer agora, o que eu faço agora, a vida inteira treinando com equipamento, treinando em academia. E parece que a bola picou para mim. A bola picou. E aí, Sérgio, está aí agora, aí, a duas vezes. Isso aí que tu vem fazendo há anos. Eu treino pessoas desde 98, eu tenho 42 anos. Mas de 2010 para cá, eu passei a fazer o funcionamento, o treinamento com o peso do corpo. E foi muito legal porque eu me senti muito bem fazendo. Me abriu, me abriu, assim, campo de visão demais. Porque eu conheci essa técnica, que é a técnica mais antiga do mundo, Daiane. O treinamento com o peso do corpo. Quando começou os primeiros treinamentos, era com o peso do corpo. E hoje, com toda essa tecnologia, com tudo que tem aí de modernidade, inovação, a gente foi buscar lá atrás. Lá atrás. Um monte de coisa interessante que dava resultado. E, claro, agora foi aperfeiçoado. Então, se pegou o que dava certo e se melhorou isso. E assim, eu desenvolvi a minha metodologia. A minha metodologia que eu chamo da mistura das artes funcionais. Onde eu pego a musculação, o funcional, o yoga, o crossfit, o pilates. Eu pego de tudo, cara. Pego de tudo e misturo. E misturo. Porque a variação do estímulo é o que vai trazer mais resultado. É que não vai deixar o corpo chegar no efeito platô. Aquele teto que as pessoas treinam, treinam e não passa daquilo ali. Eu conheço um monte de gente que treina a vida inteira e está sempre igual. O cara está sempre igual. Treina a vida inteira e está sempre igual. Por que está sempre igual, cara? Porque o cara faz sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa não traz evolução. Melhora? Melhora. Mas tem um teto. Não passa daquilo ali. O platô. E se seguir fazendo sempre a mesma coisa, como costumam fazer segunda-feira, o cara vai lá e só treina peito. No outro dia ele só treina a costa. No outro dia ele só treina a perna. No outro dia ele só treina a ombro. Só treina a braço. E aí fica nisso todos os dias. Na segunda-feira é sempre a segunda-feira do peito. Os exercícios são os mesmos. As repetições são as mesmas. A única variação que o cara faz é aumentar um pouquinho a carga. Só isso. O legal de treinar com o peso do corpo é a quantidade, a variação, a variedade de exercícios que tem. Não termina. Ah, mas eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma dor ali. Não importa. Tem como adaptar. Tem como ajustar. Falando em dores, doutor, muita gente gosta de dizer assim, ah, mas eu tenho o meu joelho, eu tenho a malácia, eu tenho a hérnia. O movimento cura, gente. O movimento cura. O movimento muda pensamento e cura o seu físico. O movimento eleva a energia, eleva a disposição e faz você arranjar solução para qualquer situação. Para de dizer que você tem esse ou aquele problema. Até porque os problemas não se resolvem sozinhos. A sua dor no joelho não vai passar. Ah, mas é que eu tenho dor no joelho. Calma aí, cara. Tá mandando eu agachar. Cara, tem que adaptar. Tem que fazer diferente. Qualquer pessoa pode fazer qualquer exercício que não gere desconforto. O desconforto é o corpo avisando, olha, tá fazendo mal, tá me incomodando. Cada um tem um, a sua particularidade, de repente, por algum motivo, sente o joelho, sente o quadril. Mas é só adaptar. E o adaptar é simples. Talvez no agachamento agache menos. Quando eu pedir para saltar, talvez você não possa saltar. Mas o que você não pode fazer é ficar parado. E quando chegou a pandemia, caramba, estava todo mundo muito preocupado. Eu entrei com três lives de treino por dia durante 40 dias. E quer saber, Daniela, para mim, que fiz o 120, cara, eu me senti um animal. Sério. Eu me senti um animal. Na primeira semana, na primeira semana, eu senti, cansei. Eu não treino três vezes por dia, tá? Eu treino uma vez por dia e às vezes eu treino dia sim, dia não. Olha só, escude aí, viu? É. Eu treino, eu treino, o que é certo, assim, é dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Ou uma vez por dia. E eu treino exatamente o que eu passo nas redes. Eu não desligo a live e vou para uma academia. Eu não desligo a live e pego equipamentos de musculação na minha casa. Eu não faço isso. Acontece esse tipo de coisa, Sérgio, às vezes? O quê? Do cara fazer exercício com o próprio corpo. Ah, isso aqui é do meu próprio, com o próprio corpo, mas aí por trás vai na academia pegar peso. Nossa, nossa, isso tem demais, isso tem demais. É, eu sei de vários que apresentam o treinamento com o peso do corpo, e que saem dali e vão para a academia e que tem um monte de peso em casa e façam um monte de peso. O que não tem problema se você abre e que faz. Porque senão gera frustração em quem não faz, né, Sérgio? É, e assim, eu estou fazendo ou não estou conseguindo? Não tem problema nenhum pegar carga extra, pegar alteres, se fizer a musculação da academia também, não tem problema algum, desde que você não esconda isso. O que eu quero deixar claro é que eu faço com o peso do corpo e é só o que eu faço, é exatamente o que eu mostro lá, porque as pessoas acham que eu ganho massa muscular de outra forma. Só que com a minha técnica eu desenvolvi uma musculação com o peso do corpo, uma musculação funcional. Eu fiz musculação, Daiane, minha vida toda, cara, eu adoro musculação, eu acho legal pra caramba. Só que chegou um período da minha vida que eu comecei a achar monótona, eu comecei a achar monótona, e aí quando eu consegui tornar a musculação funcional, eu achei legal pra caramba. Sabe que isso é característica de cada professor, né? Por exemplo, tu pega um professor, o cara foi lá, se formou em educação física e ele é um cara do yoga, vamos dizer assim. Se esse cara for dar um funcional pra alguém, certamente ele vai dar um funcional mais no estilo dele. Isso. Acontece com o doutor também, né? Tem um doutor que é mais radical, tem um que é mais moderno, tem um que é mais clássico. Cada um com o seu estilo. E com o professor, a mesma coisa. E eu sempre gostei de musculação. Eu sempre gostei de ganho de massa muscular, de queimar gordura, de ganhar condicionamento. E aí eu comecei a misturar. Então o que eu faço hoje no funcional é uma mistura de tudo, mas que tem muita característica da musculação, a diferença é que não tem nos equipamentos. E aí dá pra fazer onde e quando quiser, quantas vezes quiser, Aliás, falando em fazer onde e quando quiser, uma coisa que eu achei muito legal quando eu desenvolvi essa técnica foi a liberdade que eu ganhei. Cara, eu ganhei uma liberdade. Eu posso morar num sítio que nem o doutor Dayan... Não é? Ah, e deixa eu te contar, Dayan. Sabe por que eu comecei a olhar pro funcional? Eu não olhava pro funcional. E por que eu comecei a olhar pro funcional e aí me despertou essa vontade de treinar com o peso do corpo? Foi porque eu comecei a ir muito pro campo. É, eu comecei a frequentar muito o ambiente do campo. Eu jogava um esporte e eu ia muito pro campo. E aí, poxa, eu cheguei lá e agora? Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou fazer? E aí eu fui pesquisar e aí desenvolvi. Não tem como você, depois que é picado pela mosca e a abelha, sei lá, do exercício ao ar livre, é difícil você voltar pra uma academia, viu, Sérgio? Você pode até mesclar, mas depois que você treina misturando sol, tatame, pé no chão, muitas vezes, cara, eu tô com essa dificuldade. Eu já te disse, eu tô construindo a academia na minha casa pra... porque eu não me adapto mais só na academia. Aí fica simples, fica muito simples tu construir uma academia na tua casa. Isso. Porque tu vai... Sabe que uma vez, olha só, eu presto muita consultoria pra professores. E aí tinha um professor e ele me mandou, assim, a gente começou a conversar e ele disse assim, pô, cara, mas eu já tô cheio de aluno e só que ele dava aula numa academia. E ele queria saber o que ele precisava pra ele, né, começar a atender os alunos de uma outra forma e a minha resposta foi bem simples. Cara, tu precisa de quatro paredes. Só. São quatro paredes. Hoje em dia, se tu quer fazer uma academia na tua casa, precisa de um espaço vazio. É o meu espaço aqui que eu tenho. O meu espaço é um espaço vazio. Que aí eu vou lá e coloco só um piso mais emborrachado e pronto. Bota no lugarzinho que dê pra deixar o celular ou se tiver uma TV, então, pra ver a TV. fica perfeito, não precisa de mais nada. O investimento hoje é muito tranquilo, é espaço. Sem contar que quem mora num lugar mais apertado, quem mora num apartamentinho, eu, por exemplo, morei num apartamentinho e eu fazia em um metro e meio quadrado, cara. Entre o sofá e a televisão, um espacinho que dava, eu fiz assim durante muito tempo. Dá pra fazer, ainda pode colocar a TV pra ver os teus vídeos no treino, ao vivo. Pode assistir os meus vídeos. E a Bia, Sérgio, ela pergunta uma coisa que eu acho que é muito pertinente. Como não se lesionar? Quem está começando? O que você diria pra pessoa que está começando que a gente vê, às vezes, o cara vai pra academia, Sérgio, e já nos primeiros dias, às vezes, não é nem lesão, é uma dor do desgaste e desiste porque está com dor, desiste porque teve alguma lesão. E como não acontecer isso? Eu acho que, em primeiro lugar, tem gente, eu não estou falando que a Bia é assim, tá? Eu só quero contar pra Bia, que fez a pergunta, que tem gente, quando começa uma coisa que ela não quer começar, ela quer arranjar desculpa pra parar. Então, tem gente que começa e, ah, mas eu me machuquei. Eu me machuquei, eu estava gostando, mas eu me machuquei, eu não posso, não, não posso continuar. É comum. Tem gente que bate o carro, tem gente que bate o carro pra não ter mais como ir no lugar onde combinou que ia. É assim, ó, tá tudo aqui dentro. Então, assim, em primeiro lugar, atividade física serve pra te tornar mais forte. Não é pra te machucar. O que pode te machucar é se fosse um campeonato, se fosse uma disputa, se fosse um jogo, se tivesse contato. Mas não. Então, a disputa é você com você mesmo. E a ideia é comece devagar e vai evoluindo aos poucos. Por isso, eu deixo sempre claro pra quem tá fazendo que não é pra seguir como eu tô fazendo. Eu já treino há muitos anos. Eu tô acostumado a treinar. E várias vezes, em vários treinos, eu tenho do meu lado a minha mulher, a Dominique, fazendo num modo que a gente chama modo baixo impacto. Agora, por exemplo, ela tá fazendo no modo gravidez. porque ela tá com 16 semanas de gravidez. Então, ela tá fazendo no modo gravidez. E pra quem tá começando, basta começar devagar. O corpo, ele se adapta e ele entende. E a melhor forma é começar devagar. Tem gente que quer começar no meu ritmo ou até mais do que eu tô fazendo e aí dura um minuto. Fica tonto, fica se sentindo mal, ou enjoa. Ah, não, isso não é pra mim. Não é. É que você começou errado. Começa devagar e vai evoluindo aos poucos. Aí, quanto a se lesionar, o corpo é inteligente. O corpo fala. Ele tá te mostrando. Se você tá agachando e tá doendo o joelho, você não pode agachar tão embaixo. Ou talvez, quando tá agachando, tá levando o joelho pra dentro. Tem que prestar muita atenção na condução. Como eu vou falando, é instrução. É por isso que eu faço o treino daí, falando o tempo todo. Já reparou que eu não faço assim, eu boto a música e eu fico lá. Não, você fala. Eu tô lá falando o tempo inteiro e a minha regra é assim, eu falo do pé à cabeça da cabeça ao pé, do pé à cabeça da cabeça ao pé, do pé à cabeça da cabeça ao pé, porque assim eu vou organizando o corpo o tempo inteiro. A bunda é mais pra trás, o joelho é mais aberto, o calcainho é cravado no chão, olha pra frente, não olha pra baixo, estende o braço pra frente pra dar equilíbrio, assim eu vou ajustando, vou ajustando, vou ajustando e quem tá lá tem que estar prestando atenção, pô. Aí fica tranquilo pra não se lesionar. Inclusive, quando eu treinei contigo algumas vezes, o Arthur ficava, meu filho mais novo, ficava tirando onda. Faz falando com ele também? Tu tá falando aí, mas ele faz e fica falando como se estivesse fazendo nada. Não tem condições. sabe que eu, deixa eu dar um oi pra toda a galera que tá aí, poxa, uma galera aí, que legal ver toda essa galera, uma galera que tá sempre comigo, pra tua audiência também, Daiane, legal, que show ver toda essa galera aí curtindo e curtindo muito, atolando o dedo aqui em coração e subindo. Obrigado, viu, Obrigado, gente, obrigado. Olha só, sabe que, na hora do treino, o ideal é botar o ar pra fora, botar o ar pra fora, com uma respiração ritmada, eu tenho que dar ritmo, ritmo em botar o ar pra fora, porque daí o meu corpo sabe, quando eu dou ritmo na respiração, o meu corpo, ele entende assim, bom, eu posso contar com um X de oxigênio por minuto. Quando eu respiro sem dar ritmo, o corpo não sabe, aí ele não ajusta, ele não sabe o que tá acontecendo. Agora, eu ajustei, eu tô ali, tô botando o ar pra fora, e bota pra fora, porque o ar, ele não sai, você tem que assoprar pra ele sair, senão ele vai ficar lá dentro. O pouco que ficar lá dentro, vai te incomodar, vai dar aquela dorzinha desgraçada aqui do lado, vai incomodar. Tem que botar o ar pra fora, pra dentro não se preocupa, pra dentro vem. Mas o importante é botar, o ar pra fora. E eu me acostumei, eu me acostumei a falar, e quando eu falo, pra mim é melhor, porque eu falar, é botar o ar pra fora. Eu falo, o ar sai, o ar tá sempre saindo, quando eu tô falando, pá, eu vou falando, vou falando, e quando o treino tá muito puxado, tá puxado demais, repara que é quando eu mais falo, é quando eu mais tô falando, porque eu tô botando o ar pra fora, do que eu ficar lá, quieto, com o ar preso. Eu acabo falando mais, quando o treino tá mais puxado ainda. É interessante, Sérgio, porque quando você fala isso, eu lembro que quando eu treinava Muay Thai, MMA, a gente às vezes vai socar, e cada soco é uma expirada, né? Isso, isso, isso. E aí, a gente não inspira, é só... É. Eu acho que faz sentido com o que você tá falando, né? Perfeita comparação, bota sempre pra fora. Vai botando o ar pra fora, vai botando o ar pra fora. Mas ninguém te diz assim, puxa o ar, puxa o ar. É questão de pressão. É questão de pressão, maior e menor, e assim ela sempre entra. O ar sempre vai entrar. Ô, Sérgio, a Fernandita diz, Sérgio, você se inspirou na calistenia? Muita gente talvez não saiba o que é calistenia. Você puder explicar pra gente um pouquinho? É. A calistenia é um dos treinamentos mais antigos que tem, né? É o treinamento com o peso do corpo. E tem a calistenia raiz, tem uma calistenia que é muito raiz, e tem diversos outros tipos de calistenia. Mas a calistenia, basicamente, é o treinamento com o peso do corpo. Eu me inspirei, cara. Eu me inspirei... Na época, eu comecei a ver os vídeos do Frank Medrana. E eu achei demais. Eu achava o cara um... Pô, o cara era um... Um psicopata quase, né? Claro. O cara era um dançarino na barra. O cara... Porra. Cara, era muito legal. Era muito legal. O controle que ele tem do corpo, muito legal. E hoje eu tenho a oportunidade de trocar ideia com ele. Já fizemos lives compartilhadas também. E foi sensacional pra mim, né? Conhecer ele. Mas, poxa, cara. Um cara que... Que me mostrou, né? Pela calistenia, porque ele é calistênico. Ele levanta a bandeira da calistenia. E me inspirou bastante. Mas o treinamento com o peso do corpo, ele... Esse que eu faço, ele tem calistenia. Sim. Mas o que eu faço não é. Não é calistenia pura. Eu uso exercícios da calistenia no meu treinamento. Porque misturam outras coisas, né? É. Sérgio, eu acabei tirando uma pergunta que tinham feito, mas eu lembro. Não lembro o nome da pessoa, me desculpe. Mas as pessoas já me perguntaram vários aqui. Muita gente segue no YouTube e eu acho que é mais ou menos como eu também, como eu digo para os meus seguidores. A gente tem todos os vídeos soltos no YouTube, no Instagram. Isso já ajuda muito. Mas quem quer um passo a passo de um treino? É possível isso? Hoje e agora, nesse momento, podem dizer... Você tem programas, não tem? Para as pessoas seguirem. Como conseguir um treino organizado e padronizado do Sérgio Bertolucci? É. Ali no YouTube eu mostro, né? O que eu faço. Eu estimulo as pessoas. Mas o treinamento completo, todo organizado, treinamento físico e comportamental, aí tá. Esse é o meu trabalho. Te entregar um treinamento todo organizado. Ali, vamos dizer, é a minha amostra grátis. O YouTube, o Instagram, é a minha amostra grátis. Olha lá, experimenta. Tem muita gente tendo resultado com o grátis, com o 0800. Isso. Mas o treinamento físico e comportamental, completinho, todo organizado. Inclusive, eu tenho o treinamento com a rotina. A rotina é desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Porque essa é a diferença do meu treinamento para o treinamento dos outros treinadores físicos. O meu tem um lado comportamental junto. E com o lado comportamental junto, eu mostro toda a rotina. Eu tenho áudios que vão falar exatamente o que você está precisando naquele momento. Tem horário para tomar água, cara. Tem horário para tomar água. É, beba água. Tem tarefa. Tem pergunta o tempo todo. Tem horário de treino. Sim, tem alimentação. Tem tudo ajustado. Eu chamo da rotina de um super-humano. Tudo isso está no SB Club, que é a minha plataforma de treinamento físico e comportamental, que eu faço também treinos exclusivos. Por exemplo, nessa semana, terça, quinta e sexta, eu encontro com a galera nos treinos exclusivos. É fechado só para quem está na plataforma. Terça e quinta é treino. Sexta-feira, bate-papo. Eu e a minha mulher, eu e a Dominique, para tirar dúvidas sobre toda a plataforma. Porque a plataforma é gigante. Tem mais de 250 treinos. Olha só. Eu estou te dando de brinde agora, de presente, aliás. De presente para ti. O acesso da plataforma. Depois eu só preciso do teu e-mail para te mandar para dentro para tu viajar lá dentro. Com esse presente aí, eu vou ter que colocar uma televisão na minha academia. Não tem como. Não tem como. Vai ter que ter agora. Aliás, eu estou gostando de ver os movimentos. Caramba. Fez o apoio com a mão assim. Fácil. Estamos tentando. O desafio é esse, Daiane. Fazer com a mão e aqui com um copinho d'água. Quero ver. Vai sair. Vai sair. Toma um banho d'água, pá. Rapaz, aí... Toma um banho d'água. Cara, obrigado pelo presente, Sérgio. Obrigado. Todo teu. Dá lá. E o desafio está aceito, viu? E o Felipe Calisto, ele diz o seguinte. O que é mais importante, Sérgio? O peso ou as repetições? Eu acho que tudo é importante, né? Porque se eu focar só na repetição, se eu focar só em repetição, eu fico sem força. Se eu foco só no peso, na carga extra, eu fico sem resistência. O ideal é a mistura. Quando eu digo que na musculação as pessoas focam só no peso, o cara quer saber quanto que tu levanta no supino, quanto que tu agacha, quanto que tu coloca no leg press. Só que ele não quer saber quantos segundos ou minutos tu descansa. Ele não quer saber quantas repetições tu faz. Ele não quer saber qual exercício tu fez antes e qual exercício tu vai fazer depois. Ele não pergunta sobre a amplitude do teu movimento. E aí? Tem um monte de coisa aí que vai somar ou diminuir, né? Mas por isso eu busco a mistura. a mistura é o mais interessante. Quando eu treino com o peso do corpo, apesar de eu não ter a carga extra, dependendo do exercício, fica muito pesado. Isso. Nossa, fica pesado demais. Eu não preciso da carga extra pra certos exercícios. Tem exercícios que são... ficam tão pesados, precisam de tanta força, que não tem como fazer. Tem exercícios que engana demais, né, Sérgio? Você diz que besteira. Você vai fazer, você diz, meu Deus, não consigo nem ter isso. Eu olho assim, né? O cara tá cansando pra fazer aquilo ali. É. Aí vai fazer e sente. Agora, Sérgio, nessa pandemia, muita gente engordou. Não sei se você tem visto isso aí. Muita gente engordou 3, 5, 10 quilos. E contam quilos porque não fizeram percentual de gordura. Às vezes engordou muito mais. E ali a balança tá mostrando a massa muscular que atrofiou e a gordura que aumentou. Se você pudesse falar assim, quais as 3 maiores armas que você, Sérgio, acha que não pode faltar num processo de queima de gordura? Queima de gordura? Não pode faltar movimento, que é o treino frequente. Não pode faltar alimentação saudável. E não pode faltar um sono reparador. Um sono regenerativo. São 3 coisas que são básicas pra ter saúde. Eu falo que são 5. Tem mais a respiração e os comportamentos. Mas, olhando essas 3, quem dorme mal, por exemplo, engorda. Isso. Dormir mal, envelhece, adoece e engorda. Tem que dormir bem. Se você não dorme bem, você não tem energia, não tem disposição, não carrega, cara. não carrega. Se eu não tenho as baterias carregadas, vai ligar um carro com a bateria ruim. Não tem. Tem que ter bateria, tem que estar carregado, tem que estar com energia. E quanto à pandemia, eu vejo que muita gente adora desculpas, viu, Daniel? A galera adora desculpas. Antes da pandemia, talvez um monte de gente engordou porque casou. Ah, porque eu casei, eu casei, essa minha barriga é igual a tua, agora eu casei. Teve um monte de mulher que a desculpa é porque teve filho. Nossa, engravidei, aí na gravidez eu engordei 30 quilos e depois de grava, mas antes, quando eu era mais nova, eu era toda saraba. A galera adora dar desculpa. E a desculpa é que casou, a desculpa é do filho, a desculpa é que tá muito frio porque todo mundo no inverno fica barrigudo. E hoje eu fiz uns stories mostrando a minha barriga daqui, ó, é inverno e eu fico assim. E sabe como é que fica no verão, né? Assim também. Não muda nada. Uma foto minha do inverno, no verão, sem te falar que estação que é, tu não sabe. Não é nem urso, né, Sérgio? Pra hibernar e ficar ali guardando gordura, cara? Não tem diferença. Aí, pô, chegou a pandemia, pronto, agora eu tenho a desculpa da pandemia. O cara não sai de casa. Não tá saindo de casa. Então, quando ele saía de casa, certamente ele tinha menos facilidade pra comer, né? Talvez uma vida mais agitada. Então, comia menos e praticava mais nem que fosse na rua pra lá e pra cá. Ficou em casa. Ficou em casa, qual é a atração do cara? A geladeira. A geladeira e a dispensa. E aí, é o tempo inteiro. Geladeira e dispensa. Sofá, televisão, computador. Ah, a fórmula, ela é matemática. Mas é lógica. O cara vai engordar. Vai ficar barrigudo. Não tenha dúvida. Só que só engorda quem quer. Porque, além de mim, tem um monte de gente entregando exercício, sabe? Ah, mas eu não gosto desse barbudo, cabeludo aí, ele é muito louco. Tudo bem. Tem mais um monte de gente. Tem mulher fazendo. Tem, tem. Tem de tudo que é tipo, cara. Então, assim, se não gosta de mim, tem um monte de gente aí, sabe? Agora, a desculpa pra não fazer não pode ser porque não sabe o que fazer. Tá muito simples hoje. É só seguir alguém que sabe fazer. Eu, por exemplo, o Daiane tava dizendo aqui que me segue e que me acompanha e que aprendeu as coisas comigo. E o quanto de coisa que eu aprendi com o Daiane? Poxa, o que eu não sei de alimentação, a dica que ele me dá, a dica do café, uma dica, a dica de quando acordar, dica pra ir dormir. Cara, eu vou pegando tudo e vou trazendo isso pra mim e vou trazendo pro meu dia a dia e vou aplicando. Vou aplicando pra ver se funciona mesmo, se é bom mesmo. poxa, olha, eu fazia a vida inteira assim, o Daiane falou, eu tô agora fazendo diferente, tá dando mais resultado. É, é botar em prática. Por sinal, Sérgio, quero aqui fazer uma prévia pras pessoas. Pessoal, preste atenção. Amanhã, no nosso canal do YouTube, nós estamos reformando tudo, Sérgio, no canal. Hoje, a partir das 20 horas, tem um vídeo novo, no novo formato. Depois eu queria que você me desse um feedback, tá bom? De o que você achou. mas amanhã sai o vídeo que você montou um desafio pra mim. Legal. Cara, foram três minutos de abdominal. Três minutos. Rapaz, funciona demais, cara. E tem o desafio em seguida. Tem o desafio. Então, gente, quem quiser ver o desafio que ele fez pra mim com um exercício de três minutos, amanhã às oito horas da noite no nosso canal do YouTube. Mas a Maria... Deixa eu só falar uma coisinha, né? Porque tem um monte de gente que vai falar assim, três minutos? Não, não. Não, três minutos? Não, não. Não, não acredito que três minutos funcione. É que é assim, eu sei que a maioria das pessoas ainda tá com uma visão antiga de achar que a qualidade do treinamento, o resultado do treinamento, ele tá ligado ao tempo de exercício, à duração. Quem treina mais tempo vai ficar mais sarado. Antigamente era assim. As pessoas treinavam duas, três horas, faziam uma hora de musculação, uma hora de aeróbico, uma hora de não sei mais o quê, passavam a fazer mais a ginástica, faziam uma hora, duas, três. É isso que eu tô falando, que se pegou da modalidade mais antiga do mundo e se adaptou, se tornou mais moderna. O treino hoje é mais eficaz com menos tempo. Porque, não sei o que eu tô falando isso, estudos comprovam que a alta intensidade dispara a queima de gordura e faz você poder treinar dia sim, dia não. Porque quando o treino termina, o seu corpo leva até 48 horas pra voltar pra zona de conforto. E é nesse momento que o corpo se recupera, onde ele gasta mais energia. Pensando assim, eu posso treinar dia sim, dia não. É por isso que eu disse que eu treino dia sim, dia não. Ou, quando eu tô super afim, eu treino uma vez por dia, todos os dias. Quando eu faço um desafio, eu lanço três por dia. Só que é um desafio. O que eu deixo bem claro pras pessoas é assim, não é pra treinar pro resto da vida três vezes por dia. Um desafio, ele tem um dia pra começar e tem um dia pra terminar. Quando eu disse pro Dayana, poxa, faz o apoio com uma mão, tomando água, não é pra ele sempre que for treinar agora. É, e lá daí, pra fazer, porque não faz sentido. É só um desafio. O desafio faz você subir de nível. De nível físico e mental. Porque pelo lado físico, você desenvolve o corpo. Exigiu muito mais. Teve que fazer muito mais. Com isso, você fortaleceu a musculatura, ganhou musculatura. Tem coisas que você só consegue fazer com musculatura mais forte. Um simples abdominal. Um abdominal de barriga pra cima, um abdominal reto. O mais simples do mundo, pra mim, o que mais pega. Bem feito. mão na cabeça, levar o cotovelo na coxa, só consegue levar o cotovelo na coxa e deixar o lombar no chão sem levantar o pé e sem ninguém segurar a ponta do pé. Quem tem força na musculatura abdominal? Quem não tem, não encosta. Falta isso aqui, ó, pra chegar lá na perna. Ah, eu tenho problema. Não, não tem. Falta força. Mas a frequência vai te trazer essa força e você vai conseguir fazer. Aí você treina três vezes por dia, você ganha musculatura, ganha condicionamento e aqui, ó, o que é muito importante, né? Você sobe de nível aqui, as suas capacidades elevam. Capacidade de quê? Coragem, confiança, a sua autoestima sobe, você se torna mais focado, mais determinado, a superação. Cara, é superação, imagina, eu fiz 40 dias, três lives por dia, eu nunca me atrasei. Era, era, pá, 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 nos três horários, eu nunca me atrasei. E será que nesses 40 dias eu não tive algum probleminha em casa? Algum problema com as crianças, com a mulher, com alguém que ia fazer alguma coisa que não fez pra mim, com a... Tem um dia que faltou luz. Uma visita. Visita, né? Faça uma visita. Porque você tem que treinar. E aí, como é que faz com o visitador? Esquece que eu tô aqui que eu vou fazer o meu treino. É, teve uma vez um amigo meu na minha casa que ele tava há um ano pra vir e ele tinha que buscar uma coisa na minha casa. Ele chegou três, ele chegou às 15h45 e eu tinha a live às 16h. Ele entrou num pé e saiu no outro, mas eu já entrou e já fui expulsando ele, sabe? Ele entrou, pegou o que eu tinha que pegar e saiu, mas foi loucura aquele dia. Teve dia que faltou luz, chuva, e aqui o meu telhado faz bastante barulho, chuva, frio. Nossa, tem um entorno, assim, foi algo, foi bem desafiador, mas isso fez eu perceber que eu sou mais capaz, mais capaz do que eu acho que sou e muito mais capaz do que os outros acham que eu sou. Muito mais. Ô, Sérgio, falar em capacidade, as pessoas, elas, às vezes, elas me perguntam muito sobre será que eu sou capaz de fazer exercício, ou será que... Mas aí vem a pergunta sobre o que a Maria, Glória, tem gente que nem exercício faz ainda, nem sequer uma caminhada. O que você tem a falar para as pessoas sobre caminhada? O que você acha da caminhada? Na tua opinião? Eu acho que assim, cada um, cada um. A caminhada, para mim, não vai fazer diferença. Para mim. Mas, por exemplo, o meu pai, o meu pai, muitos anos parado, meu pai teve um incômodo na perna, alguma coisa assim, de circulação, e o médico indicou ele caminhar. E ele começou a caminhar no condomínio dele, e por ele caminhar, a circulação dele melhorou, desinchou a perna, para ele resolveu. Ele se sentiu mais disposto, se sentiu melhor. Isso é para cada um. Se você quer ser um atleta olímpico e quer fazer caminhada, não vai adiantar nada no seu treino. Agora, se você não treina, está 30 quilos acima do peso, 40 quilos acima do peso, não sabe por onde começar? Caminhar é bom? É. É bom. É ótimo. É ótimo essa caminhada. O interessante de saber é que só o caminhar, ele não vai te trazer musculatura. E muita gente começa a caminhar e talvez comece a sentir muita dor no tornozelo, no joelho, no quadril, porque não tem a musculatura para dar base para essa caminhada. Imagina uma pessoa que está há 30, 40 anos sem treinar, por aí, 10, 20, 30, 40 anos sem treinar, e está 10, 20, 30 quilos acima do peso. Começa a caminhar e, poxa, caminhar 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros. É um monte. Tem que começar devagar. Sabia, Dayana, que na minha época que eu dava personal, e eu não dou personal desde 2010, na minha época que eu dava personal, eu tinha uma senhora que treinava comigo de 180 quilos. E o que a gente fazia? Eu ia na casa dela no horário do almoço. Eu ia na casa dela no horário do almoço que era para para segurar o almoço. Aí, daí, a gente saía. A gente saía da casa dela e ia caminhar. A gente só ia caminhar. Eu ia caminhar e eu ia conversar com ela. E tome lavagem cerebral. E eu ia caminhar e conversar. Mas ela tinha 180 quilos e ela era da minha altura. Cara, ela era muito grande. E ela de início, a gente ia uma quadra. A gente andava uma quadra. Uma quadra. Tudo doía. Tudo doía. Com o tempo, a gente foi andando um pouquinho mais. Andando um pouquinho mais. Andando um pouquinho mais. Até que a gente começou a andar já uma distância boa e voltava de táxi. Aí a gente ia e voltava de táxi. Porque era uma descidinha, era uma região que era uma descidinha e não dava pra voltar. Até que a gente chegou num tempo que a gente conseguiu ir e voltar. E a volta era uma subidinha. Evoluiu. Evoluiu pra caramba. Então é tudo relativo, né Sérgio? É, relativo pra cada um. A quem fez a pergunta ali tem que ver se tá nessa situação. Se não tá treinando, caminhar, vai adiantar agora. Se já tá embalado, caminhar não vai trazer resultado em queima de gordura, em ganho de musculatura, em ganho de condicionamento. Mas em ativar circulação, em começar, é interessante. E o Felipe Calixto, a segunda vez que eu pego a pergunta dele, bate assim, ele diz, qual a pior coisa que alguém pode fazer quando está no meio de um treino, Sérgio? A pior coisa, desistir. Desistir. Porra, o cara não pode desistir, velho. Olha, não, sério, olha que pergunta ampla, né? Tem tanta coisa ruim que o cara, a pior coisa. Mas assim, dentre todas as coisas, desistir é algo que, cara, tem, é muito frustrante desistir. O desistir, não tá ligado só assim, ah, então ele não vai ganhar o condicionamento, ele não vai ganhar a força, ele não vai ganhar a musculatura. Não, isso é o de menos. O desistir é horrível aqui, ó, você se sente fraco, fraco, a autoestima fica baixa, você se sente, cara, com falta de confiança, a coragem vai embora. Quando você acostuma a desistir, você entra no padrão da desistência. E quem desiste no treino, desiste fora do treino também. O cara desiste em tudo, não tem fila, não vou, ali não sei o que, muito alto, não vou, ali é muito baixo, ali tá muito quente, ali tá muito frio, o cara começa a desistir da vida dele, tudo ele desiste. E aí esse tipo de gente entra na vidinha mais ou menos, ele vive mais ou menos, o casamento tá mais ou menos, com os filhos tá mais ou menos, no emprego tá mais ou menos, com os colegas mais ou menos, com os amigos mais ou menos, a casa dele é mais ou menos, e a vida dele é mais ou menos. E a gente veio pra cada ano, pra curtir, pra ter o melhor, pra, poxa, pra ter abundância, né? Pra ter tudo do melhor, pra conseguir. Só que pra isso precisa sair de perto desse ciclo da desistência e entrar no da consistência. Ciclo da desistência. É, o ciclo da desistência são cinco desses. Quando você determina que vai fazer alguma coisa, né? Agora eu vou fazer. Você determina e agora eu vou fazer isso então. E aí você determina, só que em seguida vem aquela dúvida. Será que é pra mim? Porra, cara. É, pinta aquela dúvida. E quando pinta a dúvida, começa a vir vozinha daqui, vozinha dali, daqui, daí você começa a ligar tudo. Começa a ligar tudo. E aí, você começa a arranjar desculpas, que é o terceiro D. É, eu realmente eu não nasci pra isso, por isso, eu não posso treinar porque o meu joelho eu não posso fazer isso ou aquilo. E dando as desculpas você digere, se aceita. É verdade, cara. Eu não nasci por isso, por isso, por isso, bem que o fulano me falou, bem que a minha mãe me disse. E aí, chega no quinto D que desiste. De vez, né? É, entra nesse ciclo aí da desistência. Sérgio, Adri Cacairo, acho que é isso, e a corrida com os treinos? O que você acha da corrida intercalada com os treinos? Eu acho que ela deve estar falando de, talvez, não sei, mas eu acho que é associar a corrida com o treino, o que você acha disso? Eu acho que ela está falando em treinar e correr na rua, alguma coisinha. Talvez, é. Eu acho bem interessante. Eu acho super interessante essa mistura e, na minha metodologia, eu uso a corrida uma vez por semana. Olha só como é que eu faço. Eu faço a corrida uma vez por semana, normalmente, eu coloco no sábado de manhã para ter uma quebra. Sabe como é que eu vejo a corrida, eu vejo a corrida como o jejum. Eu vejo a corrida como o jejum, que não pode ser todo dia. Sim. Que é aquele jejum que é a quebra. Hoje eu vou fazer um jejum para dar uma quebra. Sabe? Eu vejo a corrida assim como essa quebra. Então o corpo vai pau, 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 pau uma corrida para dar uma quebra. Pau, 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 pau uma corrida para dar uma quebra. O que eu não acho legal? Eu não acho legal quem só corre. Só corre. E corre todo dia. E é 10 km todo dia. Faça chuva, faça sol, faça frio, exploda meus joelhos. Eu preciso correr. Porque a corrida todo dia consome a musculatura. E sem o exercício específico não tem o fortalecimento. E para você correr é o peso do corpo todo numa perna, todo na outra perna, todo numa perna, todo na outra perna. Precisa de musculatura para dar base para as articulações. Olha a importância da musculatura. dar base para as articulações. E aí tem gente, Daiane, eu vejo isso direto, inclusive amigos que correm, correm, corrida é a minha vida, porque tem aquela sensação maravilhosa depois da corrida, né? Superação de tal, né? Nossa, mas termina a corrida e já tem que se sentar com as pernas para cima com gelo no joelho. de tanta dor. No outro dia está morrendo de dor. Mas vai. E vai de novo. E vai de novo. E não trata. Aí vai entrar naquela que a gente falou lá no início da live, que é praticar um exercício, mas está se machucando, está fazendo mal. O objetivo do exercício não é esse. O objetivo do exercício é fortalecer o corpo, é dar condicionamento, é te deixar com mais saúde, com mais disposição, te deixar pronto para fazer qualquer coisa. Imagina se o meu treino diário explodisse meus joelhos. Para que eu estou fazendo isso, cara? Eu tenho que fazer algo? Se eu quiser agora jogar um futebol, eu vou jogar. Eu tenho 42 anos, eu nunca tive problema de articulação nenhuma. E eu treino a vida toda. Mas como, Sérgio? Claro, cara. Eu foco em fortalecê-lo todo. E tem outra coisa que muita gente não se dá conta. Alongamento. Como é que está teu alongamento, Daiane? Falando nisso. Meu alongamento está razoável. Não tenho dedicado. Foi bom você puxar a minha orelha aqui. É, eu me dei conta. Eu não vi. Não tenho me dedicado. Porque assim, o dia que eu faço alongamento mais profundo é o domingo. Hoje eu tirei depois que a gente já conversou. Mas eu faço. Eu só não faço é filmar. Não me filme alongando. Entendi. Mas aí eu quero te dar uma dica então. Fala. Faço todo dia. Faço todo dia nem que seja 5 minutos. Não, isso eu faço todo dia. Faço? Todo dia eu faço. Todo dia. Eu dou uma aquecida antes e no final tem um alongamentozinho. agora o alongamento mais demorado aquele deitar no chão aí eu faço só uma vez por semana. Mas tá ótimo. Assim tá ótimo. Mas o alongamento básico eu faço. Ótimo. Porque a maioria das pessoas não faz, cara. Não faz. Aí o músculo. O músculo ele vai perdendo essa flexibilidade. E aí qualquer coisinha pode pode machucar pode arrebentar pode estirar. Agora quem tá com a musculatura flexível tá preparado, cara. Quem tá com a musculatura flexível não sente dor. Não, não sente. Ô Sérgio e a Juliana Castro nutrição acho que ela é nutricionista ela pergunta e pro abdômen o título da live a gente tá verdade é bom lembrar aqui pra vocês que tudo que a gente falou até agora vai respingar no abdômen não tem como não respingar. Mas assim especificamente pra barriga você é um cara que é exemplo 42 anos tem um abdômen trincado qual o segredo pra conquistar esse abdômen? O que é que você eu garanto que todo mundo sabe o segredo, cara todo mundo sabe o segredo treinar frequente ajustar a alimentação se comportar legal dormir bem respirar bem só que tem que ser frequente além de ser frequente tem que tem que se dedicar se dedicar de verdade se dedicar de verdade que eu digo é fazer em alta intensidade mesmo quem faz um treino de 5 de 10 de 15 de 20 minutos não pode terminar o treino numa boa sem suar falando numa boa com a pessoa cara tem que terminar no limite como é que dispara a queima de gordura? na alta intensidade tem que ser com tudo mesmo quando eu tô ali treinando eu tô gritando com a galera dizendo vai, vai mais você pode mais é porque você pode 10 vezes mais você sempre pode 10 vezes mais ah Sérgio mas tu não disse começa devagar? sim começa devagar e vá no seu máximo no seu no seu máximo aquele que você quase sente o coração sair pela boca mas que consegue terminar o treino não é pra ir num máximo que faz você desistir esse esse não é não é o ponto ideal você tem que conseguir chegar até o final é um máximo que te leva até o final e como que você vai descobrir isso treinando todo dia treinando todo dia ou dia sim dia não sendo frequente nos treinos você vai percebendo aquela vez que eu fiz demais aí depois eu fiquei meio enjoado eu fiquei com o lábio branco eu fiquei sem ar meu coração disparou demais poxa então da outra vez faça um pouquinho menos ah mas eu fiz e terminei sobrando então acelera um pouco mais esse é o autoconhecimento que o treinamento te traz todo dia todos os dias todo dia todos os dias todo dia todos os dias o segredo para o abdômen todo mundo sabe se não cuidar da alimentação não tem como se a comida é meu combustível eu tenho que mandar alimentos saudáveis ah mas quais são não sei alimentos saudáveis tem vários a regra é clara livre-se das porcarias para de comer porcaria se você se livrar de porcaria já vai trincar só que tem uma coisa e ela ela fez a pergunta e ela é nutricionista eu vejo muita gente dizendo que para trincar começa na cozinha ou basta cuidar da alimentação não porque eu não conheço nenhum alimento que te dá condicionamento e nenhum alimento que queima gordura o alimento ele é o combustível perfeito que você tem que ter mas queimar gordura é com movimento então tem que ter essa combinação e aí quando eu falo de sono é porque se não dormir bem não tem equilíbrio não tem energia para conseguir fazer isso então está tudo ligado não é só o treino eu conheço um monte de gente que treina que é um leão de treino que a gente chama é um animal é um monstro treinando mas comendo o cara é um é uma draga o cara come de tudo o cara come mais do que um sei lá o cara come de tudo e só come um monte de porcaria não adianta por mais que ele treine ah não hoje eu posso comer essa pizza e aquilo lá porque eu treinei meu amigo não é porque você pode que você deve eu posso cara eu sou um cara que eu posso comer o que eu quiser mas eu não como inclusive você falou aí tem muita gente que termina engordando quando entra no exercício físico por essa crença porque ah eu posso e o cara treinou ali meia horinha na academia ouvindo axé com roupa de axé ali naquele ritmo conversando ele treinou peito em uma hora e meia em uma hora e meia conversando com os amigos e sai e vai pra cerveja e pra picanha então e tem outra coisa ali né daí pra quem tá parado ou mesmo quem treina pra quem tá parado e começa a treinar ou pra quem treina e intensifica o treinamento é natural mais fome quando eu fiz os 40 dias 3 lives por dia caramba pensa num cara com fome eu andava aqui com fome pra tudo quanto é lado por quê? porque eu tô exigindo muito mais do meu corpo tá precisando de mais combustível experimenta pegar teu carro e pisar no fundo pisa no fundo pisa no fundo pisa no fundo acelera pra lá acelera pra cá acelera pra lá a gasolina vai consumir mais agora vai andando oitentinha na quinta marcha retinho sempre não vai precisar tanto então o exercício ele vai te dar mais fome? vai o exercício não vai te tirar a fome mas você tem que saber o que comer e tem que saber se controlar pra que não pra que não engorde e o pilates Sérgio? a Fabi Silveira diz e o pilates? o que você acha do pilates? pilates eu acho muito top eu tenho vários amigos muito bons muito bons no pilates que eu quebrei uma vamos dizer assim uma barreira eu antes de conhecer o pilates eu achava que pilates era pra velho eu achava que pilates era fraco que pilates era só alongamento eu achava isso do pilates eu não conhecia eu não conhecia o pilates e eu falava um monte de coisa do pilates assim achava né só que quando eu conheci experimentei poxa é demais é demais é uma técnica que já tem muito tempo também e que varia de professor pra professor talvez alguém não goste porque fez com um professor que não não conectava com ele ou que nem sabia tanto assim como acontece com um monte de gente que diz não funcionar é pra fraco porque fez com um professor que não sabia passar aquele funcionamento agora cara eu tenho uns amigos uns caras que são muito bons são muito bons e um bom professor ele não só no pilates tá um bom professor não importa a modalidade ele te traz resultado com a atividade que ele pratica com a modalidade que ele ensina quando tem um cara que sabe realmente eu não acredito que uma modalidade não funcione o professor sendo bom ele conhecendo ele sabendo e no máximo da modalidade caramba cara dá muito resultado eu quando fiz um pilates com meus amigos que são top cara dá nó na minha barriga porque ele pega uma musculatura mais profunda entra nessa minha ideia que eu falo de variação de estímulo então são coisas diferentes eu não tô acostumado a fazer é muito bom essa combinação então tem coisas que eu faço nos meus movimentos que eu trouxe do pilates eu trouxe desses meus amigos de fazer aula com eles de buscar um pouquinho ali ver uma coisinha pesquisar e eu vou trazendo também porque eu acho sensacional e o legal que também trabalha com bastante mobilidade é disso que eu ia falar pra você você faz muito isso você prega muito a mobilidade né é porque a mobilidade ela faz ela te dá mais mais uma vida longa pras articulações né e olha só o nosso corpo com uma articulação com defeito cara nossa desencadeia uma série de coisas uma articulação que não tá boa sabe é como uma uma roda no carro que tá assim ó uma roda pronto ferrou o carro pode ser maravilhoso mas uma roda que tá assim ferra vai afrouxar todo o motor nossa vai sacudir tudo e quando você tem mobilidade você deixa de sobrecarregar o corpo todo porque você consegue atingir o ângulo certo você consegue atingir a musculatura certa a mobilidade flexibilidade é tudo Sérgio eu queria o que tem de pergunta pra você aqui dá pra a gente passar as três horas na live viu vamos fazer mais umas dez a gente tem que fazer porque o povo aqui quer saber muita coisa e muita pergunta interessante demais né mas o que eu tenho pra te dizer muito obrigado se você me permitir vou postar no meu canal também essa nossa live né e Sérgio eu queria deixar com você quero te dizer que bom que você se coloca à disposição pra vir aqui ajudar a gente eu falo a gente que eu me incluo também só ouvindo aqui e você tem sido um modelo pra mim desde que eu te conheci pela internet parabéns tá já chegando aos trezentos mil de novo né que você um dia já passou o outro canal tinha chegado a uns dois milhões três já foi quando eu saí foi dois milhões né quando eu saí quando deu meu negócio lá com o pessoal da empresa foi dois milhões já tinha passado de dois milhões mas já tá rapidinho já vai quase em trezentos mil e eu queria pedir pra você o seguinte qual qual o conselho que você dá pras pessoas que estão nos assistindo agora pra quem quer retomar porque eu vi que você tá insistindo muito na retomada retomada de vida retomada do corpo da saúde o que você diria pra essas pessoas que estão aqui acompanhando eu fiz a retomada a retomada porque eu sei que muita gente Daiane aliás a maioria começa e para começa e para não persiste isso faz parte faz parte do ser humano ser humano começa começa uma dificuldade duas três para duas três para e você jamais vai ser ótimo em algo que você não é frequente você precisa ser frequente pra ser ótimo basta esforço não precisa ter talento nenhum pra treinar só esforço mantém o treinamento se você parou comece porque o mais difícil é começar começa se o mais difícil é começar assim que você começa o mais difícil já passou depois você tem que continuar e continuar é por isso que eu faço um treinamento físico comportamental continuar é desenvolver a sua mente porque mente fraca não sustenta o corpo forte você precisa ter a mente forte também a mente tem que acompanhar o corpo por isso o treinamento não é só abdominal agachamento apoio e barra não é isso está aqui é foco é determinação é superação é confiança é coragem é autoestima é energia é disposição motivação entusiasmo é tudo isso junto quando você olha pra esse todo eu acredito que se torna muito mais fácil a frequência hoje por exemplo cara eu não estava afim nem um pouco não estava quer saber vou fazer fui fazer foi legal pra caramba botei o vídeo no youtube bombou está entre os 10 os 10 o youtube te mostra entre os 10 está em número 2 olha só está sensacional está sensacional então assim começa começa para de deixar para depois porque deixando para depois vai ficando cada vez mais difícil resolve logo essa bronca que você tem com você mesmo parte para a ação começa a treinar seja frequente não desista persista e vá vá porque o treino ele é para o resto da vida não é para o verão não é para alguma ocasião especial o treino ele é para sempre a alimentação saudável também e a gente ainda conectado com o doutor pegando todas as dicas dele é saúde a saúde não é estação de ano a saúde para o ano inteiro para todos os anos e a cada ano eu quero me sentir melhor mais saudável eu quero estar mais disposto e por isso eu foco todo dia todos os dias obrigado Sérgio parabéns parabéns que Deus abençoe sua família seus filhos sua esposa que não arruma desculpa que está grávida e treinando todo dia então muito obrigado cara eu queria te convidar para a foto vamos bater um print vamos embora pessoal bate o print aí da gente compartilha comigo e com o Sérgio que a gente reposta né Sérgio aí ó apontando para ti aponta para mim assim ó aponto para ti assim né aí sou muito retardado Sérgio grande abraço amigo beijo obrigado obrigado todo mundo valeu Dayan obrigado todo mundo que está junto aí obrigado tchau Sérgio valeu Dayan gente é sempre muito bom né cara fantástico é um professor é um mestre é um professor e vou deixar a live salva peço para vocês compartilharem principalmente com aquela pessoa que está assim ah eu não queria eu não quero começar não quero voltar né então compartilhe essa live com todas as pessoas com Deus e o mundo beijo gente tchau 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 E aí